. 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 Ah, espera, Kerr... Eita porra! Quer me fartar? Sua vaca! Pum! Ai! Nossa! Querida! Nossa! Esqueceu que eu sou... Ai! Perisna! 99999 Vez! Hã? O que é isso? Calma, pode ver... Essa é a Vez número 9999! 9... Eu não preciso de 99? Ahm... Que é o quê? O número de... O número de continuares que já usou. Sabe, quando você joga e perde vidas por sentiment? Pensa... Tarático discreto! Agora pronto! A Casane Teto do Paraguai quer ficar falando da minha aparência! Olha, eu não vou falar nada! Eu não vou falar nada, viu? Continuares? Tenho de palavras, Kerr... Até agora você morreu 9999 vezes! Morrer? Espere ali! É... Desculpa! Mas eu não entendo que... Bom... Talvez você não entenda... Mas aceite por agora, por favor! Basicamente, graças a sua burrice... A próxima vez... Será o grande número 10.000! A mansão tá obviamente ficando cada vez pior! Em breve... Em breve... Talvez você nem seja mais capaz de morrer! Bom... Olha aqui! É um... Álbum das suas mortes, Kerr! Nossa... Ah, eu lembro desses episódios aqui! Eu acho! Essa aqui... Ó, pera... Não posso... Calma! Superior esquerda ali do Sirius... Foi naquele... Naquela parte onde o... O Sirius e o... O Sirius foi morto pelo Hilarido... Se não me engano... Não lembro direito! O da de cima à direita... Foi a última morte que a gente viu no último jogo... No jogo normal... Se eu não me engano... Foi quando a Claire simplesmente só foi descansar... E o Ash... Abriu o peito dela... O baixo esquerdo ali... O inferior esquerdo... É mais ou menos o... Quando ela foi morta pelo Hilarido de fato... Eu não lembro direito... Eu não lembro direito... Que... Que? Nossa... Sem dúvida... Era eu que estava naquelas fotos... E tinha um olhar vazio em todas... Já que ficamos com pena... Vamos dar uns conselhos para completar a mansão da bruxa... Conselhos? Sim... Primeiro... Vamos dizer o que te falta... A habilidade de ver através das pessoas... Ver através das pessoas? Sim... Claire... Essa é sua personalidade... Sentir eu... Positiva... Que confia rápido nas pessoas... É a pior que se pode ter nessa mansão da bruxa... Sim... Isso aí... Bom... Claire... Pode... Olhar este gráfico aqui... Vamos lá... Eu entendo... Quem gosta do Ash... Eu acho ele um personagem também muito legal... Mas porra... 4583... Vai tomar no cu, né? Porra... Arrombado este bicho aí... Enquanto... É... É... Digo... O no... Ali ó... Ali ó... Zero... Olha o exemplo de menino... O exemplo aí... É... Isso... 4.183... 2.449... Zero... 537... 2.530... É a tabela que resume suas causas de morte até agora... Causas de morte? Sim... Olha... Você foi morta por um humano mais de 70% das vezes... Sim... É... O resultado de confiar nos roubos... Foda, né? Foda... Por... Por que isso aconteceu? Me mataram... Por que pariu isso? O motivo principal é que você possui o coração de bruxa... Coração de bruxa? Aquele livro famoso... Ai... Todo dia isso... Ai... Vamos explicar do zero... Charlotte, Lime... Façam isso... Sim senhora... Então... O coração de bruxa... O coração de bruxa pode conceder qualquer desejo... Sim, sim... Isso... Você entendeu? Eu tenho ele... O quê? Hã? Mas... Eu não tenho... O coração de bruxa está dentro do seu corpo... O quê? No meu corpo? Ou seja... Não tem como pegar ele sem te matar... Hã pessoas desta mansão com desejos pelos quais estariam dispostas a matar... Dispostos a... Me matar... Hehehehe... Quem sabe... Clare... Em todas as eras... Vai ter muuuitas pessoas... Principalmente assassinado... Esse Tapu humano... Pelos seus próprios desejos... Tipo... Não foram os próprios humanos que decidiram que era o Tapu? Então... Sabe... Nem é tão incomum... Não precisa ficar surpresa... Mas... Este... O Mar dos Sírios... Esses três seriam capazes de... Pode ser... Bom... A moral de um humano pode desmoronar facilmente dependendo da situação... Especialmente se o caso for o coração de bruxa... Não... Não existe um humano sem desejos... Não existe um humano sem escuridão... Observamos o tempo porto... Tempo bastante para os nossos cérebros apodrecerem... Por isso, Clare... Vamos a um bônus especial... O que é bem? Achei-bradley... Achei-bradley... Willardo Adler... Achei-bradley... Achei-bradley... de Gibson? Vamos contar as histórias deles. Mas pode ser um pouquinho longo. Então vamos começar amanhã, sim? Sim, sim. Que tal relaxar por hoje? Além disso, enquanto eu tenho oportunidade, talvez eu queira falar com os humanos? Perceba isso, Claire. Não estamos dizendo que é necessário que não confie nos outros. Se quer sobreviver nesta mansão, não aceite tudo como sendo um fato. Pense um pouco. É o que queremos dizer. Sua confiança é só você deixando de pensar. Eles podem até ser pessoas gentis. Mas se estiver em tentando te enganar, pense, Claire. Mesmo que esse seja o seu forte. Aprenda. Mesmo que seja só um pouco. Sobre eles. E sobre a mansão da bruxa. Que tipo de final você desejará e escolherá assim que souber de tudo? É isso que eu quero ver. Escolher? Sim, escolher. Agora... Vamos começar o Bond Stage. Ui! Ok, então aparentemente vamos ter bastante coisa pra ver, hein? Uhuhu! Vai ser do caralho! Nossa... Nossa, desculpa se eu estiver gaguejando um pouco. Fazer tanta voz fina, tá começando a doer um pouquinho a garganta. O que é a abertura? Vamos ver a abertura. Muito obrigado por ter vindo até a mansão da bruxa novamente. Que bonito! Mais uma vez, as demandas estarão preparando um show de vestidos juntas. Esperamos que goste. O que é a música? Opa, nova! Que lindo! E aí, a música está certa? E aí, olha! nossa a música porra nossa cara, pique jazz, né? gostei eu vou pesquisar depois a música eu vou pesquisar não é? 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 Olha que abertura Foda Gostei Vamos lá Eu gosto quando tem essas animações Assim no início, eu acho maneiro O quarto roxo que prestei pra você é o meu quarto Faça nada de estranho nele, sim? Sim? Muito obrigado Mas, tudo bem pra você? Esse quarto é onde aconteceu aquela tragédia Se a outra opção é emprestar o quarto da editora Pra outra pessoa Não quero Eu vou usar Além disso Preciso mantê-lo limpo Para que ele possa voltar pra Que ela possa voltar a qualquer momento Apesar de que Eu vivo limpando ele Ei Pode ser depois que as coisas se acalmarem Mas Pode me contar O que aconteceu? É claro Alguma outra hora Nossa, verdade Puta que pariu Por favor Não se esqueça De pegar o diário No quarto da Claire Bom Tenho muitas perguntas Mas Posso fazer esse favor Para um velho amigo Obrigado por tudo É Uma grande ajuda Noel? O que foi? O que foi? É um ataque? Talvez Não estou me sentindo Muito bem Agora Tá tudo bem Vai Passar Logo Vou fazer o que você me pediu Vai descansar pro seu quarto Obrigado Obrigado Vou Fazer isso O Noah Parece estar mal Pode ficar tudo bem mesmo Bom Por hora Vou pegar o diário Que o Noah pediu Yeeeey Yeeeey Nossa Que delícia Jogar esse jogo aí de novo Olha Essa musiquinha maravilhosa Enfim Eu vou deixar o episódio por aqui Eu sei Vocês devem estar Putos Espera aí Antes de a gente terminar Vem cá Oh porra Essa Nossa Que roupinha fofa Nossa Mudar a roupa Oh Qual o problema? Precisa da minha ajuda? Não Não Eu quero mexer Azizel O que você deseja? Eu vou mudar a roupa Mano Nem podendo Uniforme de mente O que você está combinando? O que você está combinando? Tá 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 Parei Voltando Eita Não Vocês não viram nada Deixa eu ver as outras A de enfermeira Ah A de enfermeira É fofinha Vai O de sempre Óculos Vou tirar Deixa o óculos Eu vou trocar Para o vestido Bônus esteja Só para ficar Né Enfim Eu vou deixar O episódio por aqui Espero ter gostado Se gostaram Deixa o like Se gostou Se não gostaram Deixa o like Se não gostou Compartilhe para mim Se eu posso gostar Do meu conteúdo Temos lives Segundo ou sexto A partir das oito horas E live E É isso Ah E temos o discórdia Com os caicas Quero me contratar Muito obrigado Até a próxima E Eu estava pensando Cara Vocês acham Que incomoda Essas barras pretas Do lado Tipo Essas aqui Olha Eu vou passar O meu Sabe Ficar aqui dos ladinhos Não está rolando nada Vocês acham que incomoda Sei lá Talvez eu estava pensando Em ocupar Com algumas informações Ou botar uma imagem Do jogo No fundo Ou alguma coisa Assim Só para Tampar Essas áreas pretas Fazer isso Não só aqui Mas em outros jogos Infelizmente Muitas vezes Eu tenho que jogar Em tela quadrada Com o computador Não é tão bom É Então Vocês acham que seria uma boa Tipo Colocar uma imagem no fundo Ou só deixar essa Essa borda preta Mesmo assim Padrão Eu vou ver se eu faço Uma enquete Depois sobre isso Enfim Muito obrigado Até a próxima E Tchau 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 Tchau